Conhecimento é poder. Vai ler um livro. Eu só não faço questão nenhuma de... Tudo bem. Fiz o que eu pude. Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Eu tô trazendo aqui o terceiro vídeo da Aurora sobre as interações dela. Então eu tô aqui no canal do Draco Interações. Vamos avaliar e fazer comentários a respeito. Ou críticas também. Izierne, eu tava te procurando. Meu amigo Hesterer precisa da sua ajuda. Ok, isso aqui faz parte da lore dela, né? Izierne é a Anivia. Hesterer é um dos irmãos da Anivia e do Orne e do Volibear. Em que a Aurora tá tentando ajudar. Ash, eu sei que você quer unificar Freljord. Mas união não é harmonia. Aqui o que ela fez foi mais uma crítica, né? Uma análise ao que a Ash tá fazendo. União não é harmonia. Só que o que a Ash tá fazendo é uma coisa bem pacífica. Vai ver se pacifismo também não é eficiente o suficiente. O próprio Dyr fala isso, o comandarilha espiritual. Ele guia a Sejuani porque Freljord tem que ser brutal, selvagem. E a Ash, fazendo isso, vai apaziguar o modus operandi de Freljord. De ter neve pra caralho, ter raio, ter monstros, ter um ecossistema próprio que quer se manter daquele jeito. Pelos princípios da terra congelada. A Sejuani, sim, quer unificar a força às pessoas. Os fracos morrem e os fortes sobrevivem. Nunca ouvi palavras mais dignas que os fortes devem tentar o impossível. Essa é a promessa que devo cumprir. De certa forma, pelo que o Valhir já falou. Pelo o que, principalmente, o Udir, o mentor da Sejuani, fala. Se vocês querem conservar essa terra, então lutem por essa terra. Bom, essa interação aqui é pra ter relevância com aquela carta do Warne. Aqui, esse encontro entre a Ash e o Warne. Teve esse mesmo encontro entre a Aurora e o Warne. Eu também sou meio bruxa, sabia? Sim. Meio bruxa mesmo, né? Só meio bruxa. Porque naquele conceito que a gente tem de bruxa, pelo menos de RPG de mesa costuma ser. É que a bruxa é uma portadora do poder de algum ser maligno. Tem que ser maligna. Senão, não seria a bruxa. Senão, seria outra coisa. Pode ser, sei lá, receptáculo, avatar, emissário. E a Aurora não representa ninguém além dela mesma. Então, ela tá mais pra feiticeira, maga. O Mordekaiser é mais bruxa do que a Aurora. A Lissandra é muito mais bruxa do que ela. O Vladimir, a rosa negra toda, nesse caso. Até a Ilaue é mais bruxa do que ela. Você não é humana. Mas também não é espírito. Você é... Bem barulhenta. Isso aqui é legal porque combina tanto com a lore quanto com a gameplay. Na lore da Briar, fala que ela ficava sedenta pedindo comida. E daí as guardas pra calar a boca dela jogavam um pedaço de carne lá pra ela comer. E no jogo, aonde quer aquela ult, ela vai emitir um barulho ameaçador, né? Você fica tenso esperando não ser pego pela ult dela. Então a ult dela, que nem a ult do Nocturne. É gatilho. Essa dor que você carrega, eu nunca vi nada igual. Essa dor que você carrega, eu nunca vi nada igual. Os demônios se alimentam de sofrimento, né? Ele te engana, te beneficiando de alguma forma. E depois te derruba, arrancando tuas pernas, né? Ele gosta de fazer isso. Quanto mais você se fudeu, melhor. Então aqui, o que ela tá vendo, o que o demônio representa, ou a força do demônio representa, é a quantidade de sofrimento que ele já causou. Sua deusa é a Nagakaburus, né? Eu ia amar saber mais sobre ela. Nossa. Que superficial, né? Só pra dizer que sabe o que é a Nagakaburus. Mas tanta gente, todo buru, todo sentinense, e até fora de sentina, deve saber o que é a Nagakaburus. Só não são oradores, fiéis a Nagakaburus. Lobo e ovelha. Não achei que ia conhecer vocês tão cedo. É irrelevante também. Você não é uma bruxa, Alissandra. É uma doença. Hum. Aqui é mais por aquela questão do gelo sombrio, né? A Alissandra, sim, é uma bruxa, né? Porque ela absorve energia de vários outros seres. É até difícil a gente poder apontar qual que é além dos observadores. Talvez da Anívia também. Porque o gelo verdadeiro é da Anívia. E daí ela consegue corromper o gelo verdadeiro pra o gelo sombrio. E isso vai aumentando o território dela, né? Que nem um câncer, né? Por isso que ela é uma doença. Chapéu combinando? Adorei! Hum. Isso aqui seria legal se ainda tivesse... Ah, ela deve ter essa interação com o Rabadon, né? Mas ela teria uma interação legal também com o chapéu mágico de Wuglet. Saudações, Remharg. Muita coisa aconteceu desde a última vez que a gente se falou. A Aurora já visitou algumas vezes o Orn. Por quê? A primeira vez que ela foi até o Orn, ela não cumprimentou. Ela foi entrando sem pedir licença. E isso meio que incomodou o Orn. Achou que ela era uma intrusa barulhenta. Aí ele ficou em silêncio. Ela também passou a ficar em silêncio por causa de uma condição que ela tem. Ela é neurodivergente. Eu vou falar sobre isso depois. Então ela ficou lá na Pedra Lar, né? A casa do Orn, ajeitando as coisas. A gente fez isso naquele joguinho, naquela Visual Novel que teve uns meses atrás. Então aquele joguinho é a primeira vez, o primeiro encontro da Aurora com o Orn. Depois daquilo, o Orn forjou essa varinha mágica pra ela se teleportar pra onde ela quiser. Isso, ela tem muito mais poderes no background, né? Dá pra fazer um vídeo sobre os verdadeiros poderes da Aurora. Porque ela parece muito mais poderosa na realidade de Runei Terra do que na gameplay dela. Finalmente vou poder confirmar minha tese. Espírito amigo, eu posso te ajudar. Primeiro encontro com qualquer espírito. Com qualquer espírito é estranho, né? Porque tem o Bardo, que não é um espírito ruim. A Jana não é um espírito ruim. Ela deve falar isso com criaturas das Ilhas das Sombras. Não devia falar isso com qualquer espírito. Tá até a Kalista ali, né? Pra mostrar. Eu reconheço esses corvos. Eles são seus? Ou você é deles? Legal, legal. Ela entende um pouco, parece que ela tá debuchando do Swain pelo pacto que ele fez com o demônio. Só que lá no início da Visual Novel, o espírito da Pedra Lar, os corvos do Swain tão ali cercando, observando a Aurora e o Orn. Então ela tá dizendo, ó, eu já vi esses corvos antes. Você de novo, Andarilho Espiritual? Quer bater um papo depois daqui? Caguei. Dá pra sentir você tentando invadir a minha mente, Valry. Para! Olha que interação numa entonação feia. Parece que ela tá tratando ele como se fosse um cachorro mesmo. Para! Vai pra lá! Passa! Deve ser proposital. Já que ela é amiga do Orn, então ela não deve ser amiga do Volibear, né? Você mancha a sua lâmina com os espíritos, Ione. Por que machucar e não curar? Caralho, não faz sentido nenhum isso daqui. Nenhum. Nenhum sentido isso daqui. Ele mata demônios. Na cabeça dela, demônios são... Descorrompíveis. É isso? Então vai lá. Quero ver tu descorromper um demônio. Se tu fizer um demônio, virar um anjo, virar um... Eu quero ver. Vou com teu irmão até o teu velório. Ver tu renascer da tumba. Então eu não sei o que ela gostaria de fazer. Se não pode ser na diplomacia, é a força então? Se a unificação dela tá errada, então tem que ser pelo fascismo? Pela obrigação? Explica melhor, Aurora, por favor. Nos ajude a entender. Alguém nos ajude, Lázar. A entender. Valeu, Ilaui. Vou colocar as Ilhas das Serpentes na minha lista. Outra frase, qualquer coisa. Quando a minha hora chegar, eu aviso, Kindred. Ela tem umas interações que parecem mais sobre a gameplay do que sobre a lore, né? Até mais tarde, Remharg. Ela mata o Orne e fala isso. Até mais tarde, Remharg. É muito dentro do jogo, tá ligado? Ela sabe que ele vai respawnar. Te vejo outra hora, Andarilho Espiritual. É sempre muito bom te encontrar. Porque eu saio fedado quando te encontro. Essa sua ferocidade não me assusta, Valheer. Nossa, parece a Zoe falando que o Aurélio é o Sol, tá ligado? Matar espíritos nunca vai te trazer paz, Ione. É, não vai. Mas também os espíritos, os demônios que ele mata, não vai matar mais ninguém. Não vai perturbar mais ninguém. Pra onde os Hordos vão quando morrem? Pra Bandópolis? Sim. Dá pra ver que não foi o Remharg que fez. Quem construiu isso daqui? Eu gostei dessa interação. Não existe qualquer conexão entre a Aurora e o Orne naquela cinemática em que ele tá forjando uma espada. Além da varinha mágica que foi forjada por ele. Ela é tipo um sidekick do Orne. Ela fica do lado do Orne, enquanto o Orne representa uma ponte pra várias coisas. Por isso que ela tem interação com a Alessandra e Ash e o Dyr. É um alívio enorme te ver aqui, Remharg. O resto do pessoal é... barulhento. Legal essa interação, porque lá no espírito da Pedralar, ela fica em silêncio por algum tempo. Ela faz poucas perguntas, né? Mas aí nesse caso, lembra muito o Castelo Animado. É o Castelo Animado, né? Que tem aquela menina que fica idosa. E daí tem um feiticeiro que ajuda ela e os dois se apaixonam. É o Castelo Animado. Por causa do Calcifer. Lembrei agora. Ele é a força motriz. Ele é um demônio, né? Ele é um demônio de fogo. Que é a força motriz do castelo. A fornalha. Enfim. E daí ela viu que o Orn não gosta muito de responder. Então ela parou de perguntar. Porém, ela ajudou o Orn a organizar as coisas ali na casa dele. E daí ele tem uma nova visão sobre a Aurora. E eles se tornam amigos. O Orn tem uma biblioteca. E ela adora devorar um livro, né? Traça de livro. Então eles combinaram muito bem. Andarilho espiritual. Que bom poder trabalhar com você de novo. Vou te mostrar o que eu aprendi. Muito foda essa interação. Porque ela mostra o respeito, né? Que um Vastaya tem sobre um xamã foda. Um mestre naquela classe. Então é legal enxergar essa escala de respeito que tem com o Diro. Ao mesmo tempo que você tem uma certa humildade. Da finitude. Da existência dele. Eu não preciso te superar. Eu só preciso seguir os teus passos. Depois que você for embora. Depois que você voltar a semana. Tá tudo tão caro. Por quê? Porra, essa... Aquele cenzinho a mais de gold. Na bota. Faz uma falta esse cenzinho a mais. Você tá invadindo o meu espaço. Não encosta. Sai. Tô ocupada. Me deixa em paz. Minha cota de interação social do dia já esgotou. A Riot declarou, abertamente, na análise de campeão. Que a Aurora é autista. Gosto do silêncio. Consigo ouvir meus pensamentos. Eu gosto da minha própria companhia. Essa aqui é uma parte mais dedicada. A questão de saúde mental. Não existe uma causa específica. Não existe uma cura definitiva. Nem perspectiva de cura. Então, o mais importante é um tratamento precoce. Quanto mais cedo você descobrir que você ou seu filho é autista, melhor. Porque daí você vai exercitar a vida dele e a realidade dele com a pedagogia e a terapia específica pra ela. Ou seja, é daí buscando entender as coisas que o autismo vai ser uma deficiência superada. Uma amiga minha tem um filho autista. Uma prima minha tem filhos autistas. Uma tia minha tem filhas autistas. Essa estatística tem subido porque as pessoas têm procurado ajuda. Se você é um adulto maduro o suficiente pra buscar por ajuda psicológica e psiquiátrica, conversa com ele sobre o seu comportamento na infância. Ele vai poder dizer melhor se você tem algum grau do transtorno de espectro autista. Ou se você é TDAH. Ou ainda você pode ser os dois. E pelo que eu entendi até hoje, é que a sua saúde é mais importante do que você mesmo. Porque você protege outras pessoas ao seu redor. Porque você é o seu corpo e o que você externaliza dele. A expressão de tudo que você carrega até hoje. Só que a gente absorve muita coisa nesse processo. E se reeduca e transforma a si mesmo. Você é o mago de si próprio e daqueles ao seu redor. Como anda a sua magia atualmente? O que é isso? O que é você? O que é isso?